Olá, sou o Miguel Maia, jogador da equipa de voleibol do Sporting Club de Portugal. Em nome de toda a equipa, quero agradecer à sua marca por acreditar e juntar-se a nós. Faremos de tudo para honrar a sua marca e contamos consigo com o seu apoio para lutarmos por todos os títulos em todas as competições. Obrigado por estar connosco. Legenda por Sônia Ruberti